Música Hoje o canal Era Uma Vez vai contar pra vocês a história João da Água Mas antes que tal dar um joinha no vídeo e se inscrever no canal João da Água tinha 19 anos e era o filho mais velho de Dona Maria Mãe de três outras crianças Todos os dias João acordava bem cedo e antes mesmo de o sol raiar Caminhava até o riacho fundo para pegar água Levava sempre nos ombros um pedaço de bambu com dois latões amarrados Um de cada lado Por essa razão todos o chamavam de João da Água Ninguém mandava João pegar água Ninguém pedia João caminhava com o bambu nas costas Porque sabia que a sua mãe precisava de água para cozinhar e cuidar dos irmãos João adorava o caminho do rio Por onde passava encontrava pessoas que o cumprimentavam Olá João da Água Diziam os amigos Olá, bom dia Respondia João E seguia feliz o seu caminho para o rio Chegando no rio João enchia os latões E alegre como sempre voltava para casa Sorrindo, apreciando a vida e a natureza E o sol começava a colorir Entretanto um dos latões que João carregava estava furado E vazava por todo o caminho Quando João da Água chegava em casa Só restava um latão e meio de água para sua mãe usar na cozinha Muitas vezes os amigos de João avisavam João da Água, o seu latão está furado E outras vezes algumas pessoas zoavam João, João, troque o seu latão Furado desse jeito ele não presta mais não Mas João da Água, calmo como sempre, respondia Não se preocupem amigos, o meu latão está ótimo Todos percebiam o esforço que João da Água fazia para carregar os latões Mas ninguém compreendia porque ele não trocava o seu latão furado E isso era motivo de brincadeira por toda a cidade João da Água, João do Latão Pingando assim você parece um bobão Caçoavam todos Um belo dia, cansado de ouvir chamar o João de bobão Os seus irmãos decidiram trocar o latão E assim faziam uma surpresa para ele Entretanto, quando João da Água percebeu a troca Chamou as crianças e perguntou Queridos irmãozinhos Vocês sabem como eu gosto de ir todos os dias buscar água para vocês, não sabem? Sim, João, nós sabemos E vocês também sabem que eu gosto muito do meu latão furado, não sabem? Sim, João, mas Mesmo sabendo que você gosta muito do seu latão furado Nós não entendemos porque você o carrega assim Vazando por todo o caminho Disse o irmão mais velho Isso mesmo, João Você não percebe que o latão chega aqui quase vazio? Perguntou o irmão do meio E que as pessoas até fazem piada de você, João? Perguntou o mais novo Crianças, eu agradeço muito a preocupação de vocês Obrigado Mas eu não ligo para as piadas E adoro carregar o meu latão furado Vou lhes contar o porquê Prestem atenção no caminho que eu faço Todos os dias do rio para a nossa casa Pediu o moço O que vocês veem? Bem, eu vejo uma estrada de terra Disse o irmão mais velho Eu vejo uma estrada de terra bem bonita Disse o irmão do meio Eu vejo uma estrada de terra bonita E cheia de flores Disse o irmão mais novo E eu, disse João da água pensativo Eu vejo uma estrada com flores de um lado só Flores que eu rego todos os dias com água do rio Com os pingos que vazam do meu latão furado De que eu tanto gosto A partir daquele dia Ninguém mais riu De João da água Seus irmãos mostraram para todos da cidade As flores do caminho E assim João ganhou outro apelido O de João das flores Essa foi a história João da água Gostaram? Um beijo bem grande para vocês E até a próxima Tchau 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 Tchau